Você gosta de escrever? Já conhece a Revista Intransitiva? Alunos, professores, escritores, todos são bem-vindos a participar do projeto. A Revista Intransitiva reúne pessoas interessadas em uma escrita livre, um estilo próprio e é um incentivo para os que gostam de literatura. Era uma demanda do grupo de estudantes, principalmente do curso de Português Inglês, de estar criando artisticamente, porque a gente analisa muito a literatura, mas a gente não produz literatura ou qualquer outra forma de arte. A gente teve uma disciplina específica de drama em língua inglesa, que a gente teve essa experiência de estar criando trabalhos artísticos, e a professora ficou inspirada em coletar essas experiências, alunos que já escreviam, juntar uma comunidade que tivesse essa produção, fazer e circular sua voz e ler outras pessoas também, que é muito importante, e formar essa comunidade que escreve e se lê em uma retroalimentação artística. O projeto abarca todos os alunos, não só a UFRJ, como qualquer instituição, e inclusive não precisa ter vínculo institucional para poder participar da revista. Você basicamente só precisa escrever textos que se adequam à temática, ao tema daquela edição específica. Vocês também têm parcerias com outros cursos, com outras faculdades? Sim. Nessa edição específica, a gente desenvolveu uma parceria com o setor de Belas Artes, então a gente está abrindo para outros setores também, a gente quer, se possível, agregar a faculdade como um todo. Professor e coordenador do projeto, Roberto Bezerra, explica como enviar textos para análise e possível publicação na revista. A revista é semestral, então, uma vez por semestre, abre-se uma chamada, por volta de abril e outubro, setembro, outubro, aberta a chamada, e é só enviar o seu texto, de acordo com as normas da revista, e aguardar o processo. A ideia é que a revista não se restringe à linguagem verbal exclusivamente escrita, e que ela possa dialogar também com textos multimodais. Convidada para o lançamento da revista, Thais Bravo, coordenadora da iniciativa Mulheres que Escrevem, ministrou uma oficina criativa e palestra sobre coletivos literários. Quer conhecer um pouco mais sobre a revista? É só acessar o link na descrição aqui abaixo. Agora, deixa eu voltar para o meu processo criativo. Obrigada.